Música Sorrisense Júlia Paz convence Carlinhos Brown e avança para a próxima fase do The Voice Kids da Globo Tristeza em Guarantã do Norte, 4 pessoas da mesma família morrem em acidente na BR-020 em Goiás Violência sem fim, jovem é encontrado morto com perfurações a bala em estrada vicinal de sorriso Homem encontrado caído esfaqueado na rua Lupicínio Rodrigues morre ao dar entrada no hospital Morreu de graça, mulher é atingida no peito por bala perdida e morre ao ser levada ao hospital regional de sorriso Truculentos, bandidos invadem residência no Jardim Tropical, fazem família refém e fogem com carro, joia e dinheiro Decisão sensata, sem previsão orçamentária, prefeitura de sorriso decide não promover o carnaval popular Prejuízos, ao retornar das férias, família do Pinheiros 2 encontra a casa em chamas, residência foi alvo da ação de ladrões Gatunos em ação, com a ajuda de um machado, ladrões arrombam residência na rua Bené, TV, carnes e objetos são levados Lamentável, repórter de TV é agredida durante transmissão ao vivo em Minas Gerais Risco no ar, sorrisense Tiago Formel sofre escoriações durante queda de aeronave no estado do Tocantins Polêmica, samba-enredo da escola Imperatriz Leopoldinense sai em defesa do Xingu e detona avanço da agricultura Servidora do Legislativo, promotora de justiça diz que suposto esquema de desvio de dinheiro público teve origem na Prefeitura Municipal Cirurgião plástico que atua em Sorriso é um dos selecionados para o Big Brother Brasil 2017 Saúde na UTI, hospital regional de Sorriso segue agonizando, promotora de justiça fala sobre a situação Música